Olá, super calospatadores, seja bem-vindo ao programa Filtro Zero. Já estamos no ar e vamos fazê-lo companhia durante 30 minutos de programa. A diferença da idade no relacionamento realmente importa? Será amor ou interesse? E quem nos vai ajudar a responder estas e outras questões é a Luísa Cristóvão, ela aqui é terapeuta de casal. Olá, Luísa. Boa tarde, uma uete. Seja bem-vinda ao Filtro Zero. Obrigada, muito obrigada. Luísa, vamos começar desta forma. Realmente o amor tem idade? Olha, para ser sincera, não podemos ver que é um bicho de sete cabeças, o amor não tem idade, quando é um sentimento verdadeiro. Ok. E existe um limite estabelecido para manter o relacionamento? Olha, não é que existe o limite. Posso dizer assim, da camada, posso dizer dos 15 anos, ou melhor dos 10, até os 15, há de se rever esta situação. Mas, quando já é diante dos 17, 18, cada um é livre de quem realmente podemos escolher com quem se relacionar. E também eu posso dizer, uma uete, que eu sempre digo, não é um bicho de sete cabeças, uma mulher de 18, 19, 20 anos, até em diante, se relacionar com alguém mais velho. Digo, quando eu digo mais velho, posso dizer aos 40, 50, 60, até em diante. Não é normal, na sua opinião, Luísa? Normal? Não digo que não é anormal. Ok. Eu posso dizer que é algo que quando nós sentimos, podemos nos entregar a esta relação, a este sentimento que muita gente pensa que é um bicho de sete cabeças. E, na sua opinião, quem tende a escolher um parceiro com mais idades? Tende a ser a mulher ou o homem? Olha, hoje em dia, hoje em dia, até os homens também, já têm se relacionado com mulheres de idades avançadas. Mas, eu posso dizer que o número maior é mais as mulheres. É mais as mulheres. É mais as mulheres. E por que é que elas optam em fazer isto? Olha, vamos ser sinceras, eu não posso estar a julgar essas mulheres que submetem esse tipo de ato ou se relacionarem com esses senhores mais velhos. Porque cada um vem ao seu verso. Não sei como elas cresceram, posso dizer assim. Mas, para lhe ser sincera, tem muitas mulheres que, hoje em dia, passam por situações precárias. E, às vezes, então, para terem uma vida estável, às vezes têm de se submeter a esses atos. Por exemplo, eu vi um senhor, bom, não posso dizer bem cheiroso, um pai grande, como muitas dizem. Um papoito do arraso. Um papoito do arraso, certo. O que é que eu vou fazer? Por exemplo, ele gostou da minha. Eu sou uma mulher, por exemplo, que tem uma presença, tem aquilo que ele deseja. E, às vezes, é feito um elogio e eu posso cair na graça. Imagina, eu não tenho finanças. O senhor tem. Então, o que é que eu vou fazer, por exemplo? Ele vai me fazer o convite. Ele quer o que é meu e eu quero o que é dela. E o que é que, geralmente, estes senhores procuram numa mulher com menos idade? Olha, eu... Ou o que é que a Luísa lhe poderá oferecer, então? Mauete, eu não vou dizer muito manguinhas de 10. Porque quando uma mulher tem estatuto, posso dizer assim, tem uma presença que chama atenção a um homem. Claro que eu vou despertar o papoito do arraso e também posso despertar o novinho dos 18 anos de idade. Mas muitas das vezes acontece por quê? Imagina, Mauete. Vamos fazer um exemplo. Eu se mandar uma mensagem a um papoito do arraso, por exemplo, o senhor em dinheiro irado, eu estou precisando de um valor que é para comprar, por exemplo, um cabelo, ou seja, para fazer uma formação, seja qual centro, por exemplo, centro de refúgio, posso dizer assim. Por mais que o papoito não tiver o dinheiro no momento, ele vai dar uma resposta, uma resposta assim, educada, bonita. Ele vai dizer, Baby, tu sabes que eu estou zerado. Faça-me recordar amanhã, talvez eu dou um jeitinho. Diferente de alguns jovens, às vezes dos 18, 19, 20, às vezes 25 anos de idade, posso até dizer os 30 anos de idade, você diz, olha, preciso de dinheiro para trançar o cabelo, preciso de dinheiro para fazer uma formação. Ela vai dizer, ou não tenho, ou vamos esperar o fim do mês, não sei o quê, mas às vezes uma resposta muito brusca, uma resposta que às vezes a pessoa vai sentir mal. Agora você diz, pela resposta do papoito, daquela idade mais avançada, e a resposta do novinho, qual é a mais saudável? O papoito. Ok? E eu não posso estar aqui a julgar, porque muitas das vezes submetem também a esses atos. Por quê? Porque às vezes, no berço onde ela saiu, às vezes tem que sustentar a mãe, às vezes tem que sustentar o filho. Então, muitas das vezes, eu posso dizer que esses mesmos novinhos deveriam ter um aprendizado com esses papoites. Porque às vezes o papoite, para além de fazer as coisas que vocês têm que fazer, às vezes ainda, pronto, você vai lhe dar a maçã, ele vai te dar o que lhe dar. Mas também, às vezes, a se relacionarem, às vezes ele vai ter que fazer uma massagem. Às vezes vai dizer, vamos dar um passeio, vamos tomar uma taça de vinho, uma taça de sumo, ok? Já diferente do novinho. Às vezes o novinho, para além de se relacionar contigo, às vezes não guarda o que realmente aconteceu no momento. Às vezes é capaz de falar para ter nada às pessoas. Já o papoite não. O papoite é quem comeu, limpou a boca e calou. E não divulga o nome do restaurante. É isso. E para acrescentar, quando estamos diante de um sentimento verdadeiro, posso dizer, é quando, posso dizer da novinha e do papoite, é quando os dois mostram interesse mútuo. Aí estamos diante de um sentimento verdadeiro. E quando não, pronto, lá em casa sabem a resposta, né? Por exemplo, aquelas mulheres que vivem dentro de casa. Também, por vezes, o marido, quando não sabe prestar atenção à sua amada ou à sua mulher, tem quem presta atenção. Por exemplo, eu posso sair de umas chinelas, ou posso pôr um calção. Logo, a sair, passa lá um carrinho de papoite. Posso dizer assim, tudo bem, fiz isso, faço uma amizade. E logo aí vai nascer aquela amizade, vai dizer, o que é que falta em ti, então, para você estar mais bonita? Ok? Ela vai aprofundar. Como é a relação dentro de casa? Então, isso também serve como lição às pessoas que já têm as suas mulheres dentro de casa. Quando, às vezes, você presta atenção de uma maneira educada, muito amorosa, tratar a sua mulher em primeiro lugar. E porque também, claro, muitas mulheres, às vezes, fazem com que saiam daquele ninho para irem com o papoite do arraso. Por quê? Porque ela não recebe o que realmente nós recebemos fora. Ok? Posso dizer assim. Porque quando a mulher tem tudo dentro, posso dizer, nem que o homem vai dar todo o salário completo. Mas sabe que a mulher está com o cabelo desarrumado. A mulher não tem os saltos, a mulher não tem uma maquiagem dentro de casa, porque fazer bonita é necessariamente passar um pão, é necessariamente comprar um pente, um cabelo para poder pentear. Então, é isso. Às vezes, o que faz com que muitos pensam mal dos papoites é do gênero. Que não. Esses vieram estragar o nosso lance. É como vocês tratam as mulheres. E segundo a abordagem da Luísa, fez-me perceber que, na maioria das vezes, o que leva uma mulher a se relacionar com um senhor já, de uma determinada idade ou avançada, para não chamá-lo de avó ou desavó mesmo da jovem, é a questão monetária. É pelo dinheiro que o mesmo tem a oferecer à moça. Sim, posso dizer. Por quê? Porque, Maueta, nós já não estamos num mundo em que nós temos de nos esconder. Não podemos nos esconder das realidades, que muitas e cada uma tem enfrentado a sua realidade. Eu não posso condenar, por exemplo, alguém que vai se submeter a estes atos, porque eu não sei como ela vive dentro de uma casa, eu não sei como ela vive dentro de uma relação. E porque eu posso afirmar que uma maior parte das mulheres, quando vêm a se relacionar com homens de idades mais avançadas, eu digo que muitas também tiraram proveito de um modo muito importante. Posso dizer por quê? Muitas se formaram, muitas agora estão a viver fora, muitas agora têm os próprios seus negócios, mas outras fazem... Eu não posso dizer que muitas ou só aquelas que estão a precisar, muitas têm sim o seu berço, têm dinheiro dentro da família, ok? Mas muitas das vezes fazem por quê? Porque às vezes o novinho, o novinho, porque eu não digo só que o interesse é só o dinheiro, o interesse é também de como tu vais se relacionar com alguém, como tu vais tratar. Às vezes o interesse aparece como o papoite, dá àqueles todos, não só o dinheiro, aquele carinho, ok? Aquele carinho mútuo, aquele carinho... Diferente de um jovem? Pronto, diferente de um. Mas há muita diferença quanto a isso, Luísa? Se há muita diferença, há. Porque nós já temos um grande número de que muitas mulheres têm se relacionado com os papoites. Por quê? Imagine. Atualmente está-se a tornar já normal. Pronto, é isso. Se gigantes escondia-se, ou estamos a tornar visível. É um sentimento muito aberto. E eu posso dizer por quê? Imagine. O papoite vai me levar para um sítio, ok? Ele vai me fazer o convite, vamos almoçar, tomar uma taça de vinho, eu falo muito de vinho, porque eu adoro vinho. Pronto. Para além da taça que vocês vão tomar, ok? Ele vai dar um carinho com mim, mesmo quando é para fazer amor. Vai fazer a massagem, ok? Vai dar beijinho no pescoço, vai passar as mãos, que todo mundo sabe onde é, diferente às vezes, posso dizer de homens, às vezes novinho, que pronto, amor, quero tomar uma taça de vinho, ou quero beber alguma coisa. Ela até pode submeter a isso, dar aquilo, ou podem fazer aquilo. Mas quando às vezes vão, há homens às vezes vão tudo direito. Só quero a maçã, não quero mais fazer carinho. E às vezes temos... Só para o pessoal lá de casa ter a noção do que estamos aqui a dizer, sobre esse tom, 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 vamos direitos sem ter que passar por outras vias. Estamos a falar do que exatamente Luísa. Olá, nós estamos a dizer... Só para simplificar, mas para aquela comunicação. Estamos a falar mais ou menos se é um interesse uma mulher novinha a se relacionar ou sem interesse a se relacionar com cotas de maioridade. E que não é tabu para muitos ou para muitas. Então é isso, Maui. Eu posso dizer que... E no ponto mais crítico das mulheres, muitas vezes, eu digo, aquelas que fazem vidas, não vale criticar. É tipo, por exemplo, a mauete está sempre a brilhar, está sempre bonita, tem o cabelo tcham-tcham, tem uma pele suave. E às vezes, eu sou amiga da mauete. E às vezes, eu sou aquela que não tem aqueles preparos. Ok, eu andando com a mauete, vão olhar para a mauete de fogo. Essa menina, realmente pronta. Estou sempre fusca. Por exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu tenho de achar um meio para também estar bem na via, ou estar bem no mercado. E porque eu até parabenizo às vezes aquelas mulheres que têm os seus próprios méritos, conseguiram se formar de uma maneira muito, mas muito educada. E também aquelas mulheres que se submeteram a esses atos, mas se formaram. Porque quando às vezes nós estamos a passar por situações, às vezes nós devemos para criticar, devemos saber como a pessoa vive, se já sofreu o abuso, se já passou por vários, como é que tem uma palavra? Bullying, essa palavra correta. Então, é mais ou menos nos isso. A Luísa apoia quem tem relacionamento com uma pessoa, suponhamos que eu tenha 22 anos e eu tenho um relacionamento com um senhor de aproximadamente 62 anos. São praticamente quatro décadas bem estampadas nas nossas caras, na minha cara. A Luísa apoia esse tipo de relacionamento. E neste tipo de relacionamento, há realmente amor, Luísa? eu de 22 anos realmente sou capaz de amar um senhor de 62 anos de idade? É que eu disse no princípio que não podemos ver como um bicho de sete cabeças. mas nos baseado na realidade. Na realidade, se realmente o sentimento for verdadeiro, é muito normal. Ninguém manda no sentimento de ninguém. Ok? Porque quando nós assumimos que nós queremos nos relacionar com essa pessoa, ok, não vai ser palmas para todos. Muitos vão criticar, poucos vão aplaudir. Mas é o meu sentimento que está em jogo. Ok? E principalmente quando o senhor já tem os seus bens, ok, muitos vão dizer que é por interesse, é interesseira, posso dizer assim. Às vezes não, é o sentimento, porque tem muitas mulheres que gostam de se relacionar, sentem-se excitadas se relacionando com senhores de idades avançadas. Tem mulheres, às vezes, que sentem-se melhor se relacionarem com esses senhores de idades avançadas do que se relacionarem às vezes com um novinho. Não sentem prazeres. É uma excitação sexual mesmo. Prontos, é isso que eu posso dizer. porque ela sente-se bem se relacionando. Estranho isso. Não, porque imagina, nós estamos num programa que às vezes nós temos que ser abertas, nós temos que falar a verdade. Prontos, é filtros, eu tenho que ser abertos. Imagina, porque é que às vezes, muitas vezes, para às vezes nós atingirmos o orgasmo, posso dizer assim, às vezes temos que pensar besteira. Muitas das vezes às vezes temos que pensar assim, prontos, tenho 50 mil quantas garantido, é isto? Imagina, dinheiro faz falar muitas línguas. E às vezes, quando o sentimento é de verdade, também nós podemos atingir este nível. Digo isto porque muitos homens, às vezes, limitam-se a fazerem fantasias com as suas mulheres por vergonha. E às vezes, quando eu quero me relacionar com o meu esposo, posso dizer, essa posição não, usa aquela posição mesmo para mim, para me atingir. Às vezes, é importante nós criarmos fantasias dentro de casa. Se o marido recebeu o salário todo, vamos fazer dinheiro, vou te jogar dinheiro. Está se relacionado a jogar. Ela pode se excitar, como também um homem pode atingir aquele momento mais maluco da vida dele. Por que o momento? Porque você não vai fazer na rua e não fazendo em casa. Então, só se você viu. Nós agora temos nossos vídeos. Há como criar fantasias. E às vezes, por que é que leva muitas mulheres a terem esse tipo de relações que às vezes muitos dizem que interessa? Porque a mulher se relacionando com o pacote, está se relacionando, está a jogar o dinheiro às vezes. Ao invés de se relacionar, vou te dar um carro, vou te comprar muitos presentes, vou te pôr bonita. Às vezes, muitos homens, os posso dizer, dos 18, 19, 20, 25 anos. Os bons passados possíveis. E depois foram mais criar esta, como é que é então? A associação. A associação dos agarrados. Você já faz biscato. Vai mais na associação dos agarrados. E ainda por cima é líder. Pronto, é líder. O que é que você quer realmente dentro de casa? Estás a procurar ser o chifre ou corno da relação. desculpa se ofender alguém em casa, mas é a realidade. Se você vai se filtrar na associação dos agarrados, ok? Ao mesmo tempo, você está a abrir a memória da mulher. Então, não me dá nada. Só me dá dois mil para fazer o jantar. Às vezes, para me traçar o cabelo, tenho que vender gelado, tenho que fazer alguma coisa. Fulano, vou na lista dos meus contactos. Fulano, é para empresário. Às vezes, é o diretor, não sei lá de onde. Fulano, tu vai precisar de x de quantos anos. E às vezes, acontece. Então, às vezes, quando você vai se filtrar neste lado, você tem que pôr bem a tua mulher dentro de casa. Ou quando eu digo pôr bem a tua mulher dentro de casa, é de como você vai tratar a sua mulher dentro de casa. Primeiro, para tu olhares fora, deves olhar como está dentro. Se tu olhares fora, viste que não, a maete está bonita, ou a Luísa está sempre... Por que então também não investir um bocadinho na minha esposa? Ok? Então, é mais ou menos isso. Nós devemos falar com a realidade que nós enfrentamos. Porque nós todos, pronto, nascemos de um ninho e às vezes nós temos de atingir uma meta, pelo menos, para subsair um bocadinho na vida, ter uma relação saudável dentro de casa. Eu sei, se o meu marido está um pouco bonita, porque eu digo, se eu estou assim, é porque tem um parceiro que presta atenção. Porque ele sabe, se não dar, pronto, o salário e às vezes o meu com o dele juntamos para fazer as despesas dentro de casa, mas também investir um bocadinho na personalidade dele, investir um bocadinho na minha personalidade. Às vezes, ter um valorzinho simbólico na carteira, pronto, eu vi uma blusinha, pronto, eu vi, tem um anúncio aí no CFOJOR que eu preciso fazer, então vou ter que pagar para poder fazer. então os homens devem ter mais atenção. E eu não critico mesmo as pessoas que tenham se relacionado com esses tipos de homens, porque, porque às vezes é por prazer, é mesmo às vezes por amor. Isso não é ver nessa situação, há famosos que agora também estão a se relacionar com senhoras com idades avançadas, não só porque elas têm dinheiro, porque às vezes mesmo os dois têm dinheiro, porque é a maturidade, a forma de como o tal homem vai conversar com a mulher. Qual é o famoso, Luísa? Olha, não vamos dizer, olha, tipo, por exemplo, se nós velar, por exemplo, a Bruna, Bruna Tatiana, se nós vermos, ela tem um, o seu parceiro tem uma idade um bocadinho avançada do que dela, eu acho que ela está na casa dos, acho que exatamente dos 40, ou uns 50. Prontos, ela tem um, já um parceiro, com uma idade avançada, então é a forma, é o carinho, do jeito que ela recebe dessa pessoa, praticamente é uma proteção, porque às vezes ela encontrou aquilo no seu parceiro e nas suas relações passadas, às vezes não encontrou o que ela realmente queria, então mais ou menos é isso. Ok. Luísa, e geralmente quem tem tido esse tipo de relacionamento, sobretudo das mulheres, não procura um homem que não tenha nada, as mulheres geralmente procuram homens que já tenham determinado padrão ou que tenham um certo poder econômico, porquê Luísa? Não aceita se relacionar com uma pessoa humilde, podemos assim dizer, e sim com alguém que tem um bom estatuto social ou econômico na sociedade. Mauete. Luísa. imagina, tu dorme no Luando, dorme na sala, tu vais te relacionar com alguém que, por exemplo, ganha 15 mil, podes até se relacionar, mas para você sair do Luando, aparece até alguém que tem todos os padrões, vai dizer que não. então estamos diante ao interesse, a maioria das mulheres, ao interesse, não estamos num sentimento verdadeiro, porque eu quero sair da lama para dormir aonde? No colchão. No colchão. Estou no Luando, então vou mais pegar, imagina, 15 mil coanzas para poder, pronto, comprar mais aquele colchão de 5 mil, a coluna do Eiro. Então, ele tem, eu vou lhe dar o que é meu, ele me dá o que é dela. Luísa, por que é que as mulheres ou estas novinhas não optam em seguir outras vias? Tipo, estudar, apostar mais em si, do que pendurar, ou se pendurarem num senhor que já tenha uma determinada idade, e que praticamente estariam a fazer favores ou trocas? Prontos, Mauete, eu digo sempre uma coisa, muitas mulheres ou muitas meninas fazem isso, às vezes, é por influências, viu, amiga, tem, pessoa do gênero está a se relacionar com alguém que lhe dá, por exemplo, dinheiro para comprar uma peruca, para lhe dar uma sandália, pronto, vendo de aparência. Então, o que ela vai fazer também é submeter a esses atos. Em vez de ela aproveitar de uma maneira mais adequada, posso dizer assim, a expressão correta, pegar nesse dinheiro, se investir mais, quando eu digo se investir, é procurar estudar, procurar fazer pontos para poder trabalhar. E não só no investimento superficial. sim, então, ao montar um negócio, ou uma bancada, posso dizer assim, e porque assim, os papoites dos arrasos, eles aparecem, mas depois, quando você sair da sua vida, também vão sair. E quando você aproveita, angariar um valor, um certo valor, para poder fazer um investimento, por mais que ele saia da sua vida, você vai estar bem. Ok? Desde que a mesma se previneu, porque muitas das vezes, quando submetem esses atos, também podem vir a pegar uma doença. Então, sempre que vamos a fazer ou agir desta forma, nós devemos pensar também nas consequências. e eu sempre venho a alertar, se realmente está diante de um sentimento verdadeiro, não há porquê se esconderem. Eu digo, quando você sente-se bem consigo mesma, avança. Quando não te sinta-se bem, então, procura ter alguém que você sabe que está no seu nível, que vai ajudar você a crescer, e por aí fora. É mais ou menos que eu tenho dito sempre e algumas pessoas. Enquanto assim, nosso telespectador continue a seguir as nossas páginas. Nós estamos no Facebook, Instagram e TikTok. No Facebook, a nossa página é Filtro Zero. Compartilhe e curta o canal, ou melhor, a página no TikTok é o Filtro Underscore Zero. Fala, compartilhe, deixe o seu like e também faça as dublagens, que depois nós vamos fazer a repostagem melhor. E no Instagram é o Filtro Zero Underscore, também curta e compartilhe com os seus amigos. Nós estamos a ter uma conversa com a Luísa, ela que é terapeuta de casal. Além de falarmos do tema que é a diferença da idade no relacionamento, será que é o amor ou o interesse? A Luísa também nos está aqui, melhor, a dar algumas dicas. Então, Luísa, relativamente à relação sexual entre a novinha e o papoito de arraso, chega mesmo a ter ou até ou a ambos sentir aquela satisfação no final? Sim, realmente. A idade, Luísa? Por algumas pessoas que eu já venho a conversar, posso dizer assim, Maueta, eu posso dizer que às vezes os valores ou o dinheiro traz tesão, posso dizer assim. É mais, esta questão, Luísa, está mais voltada ao próprio senhor de 60 anos de idade. Olha. quanto mais a idade avança, as coisas aí já não funcionam assim na íntegra. De frente da mulher que tem muita energia, muita juventude ainda, o senhor acaba mesmo por se sentir satisfeito no final? Eu posso lhe garantir que sim. Por quê? Porque muitos quando apresentam essa idade, posso dizer aos rapazes quando atingem a idade dos 60, 70, ou melhor, 60, 65%, às vezes para eles atingirem ou estarem excitados, às vezes têm os seus medicamentos para estarem direto, posso dizer assim. E sentem-se mesmo, sentem prazer. E eu posso dizer às mulheres quando estão nos 50, 60 anos, ok, mulher muito ativa, mulher é muito mais... Mas também há muita reanimação durante o processo, Luísa. A mulher, é o que eu posso dizer, a mulher é que tem que fazer o jogo na cama para que este mesmo possa atingir o limite, posso dizer assim. Por quê? Porque se a mulher não fazer um esforço grande para excitar este homem, você vai fazer, ela vai estar desconfortável, o homem vai estar desconfortável. Então, eu posso dizer, é uma questão de entrega. Quando você se entrega por prazer, por desejo, porque você também quer estar bem, porque eu digo, quando você não faz com vontade, cria mal disposição. Mesmo em casa, quando às vezes não estáis naqueles dias, e quando é passou, vou fazer já para ele não dormir assim, para não ir lá fora. Pronto, cria um desconforto. E às vezes, quando sai, é para me sentir mal. Está até com fim. Pronto, saiu. Então é isso, quando você vai se relacionar com um senhor de maior de idade, deve ter mesmo uma entrega. Se você acha que é muito séria, não vai conseguir, então dá lá uns shots para ver se você fica um bocadinho louca para poder fazer as coisas. Mesmo em casa, em casa, às vezes, me arrebentou ontem, hoje de novo, é pá. Dá um shotzinho, bebe uma taçazinha, pronto. Para fazer aquelas loucuras, porque, por mais que você não tenha aquela vontade total, você vai transmitir ao homem uma segurança que realmente eu vou fazer ela até sentir. Ok? Porque, às vezes, tem homem que prefere se relacionar com as suas mulheres quando estão assim mesmo, assim, com um boete, um boete, está vendo? No quarto, na sala, na cozinha. Então é isso, às vezes, não tem vontade, faz alguma coisa, dá um shot, não bebe, ok, faz alguma coisa, põe uma fantasia que ela vai se sentir confortável, pelo menos, vão fazer sem nenhum problema. A Luísa já sentiu tentada em ter um relacionamento com um senhor de uma idade que já considerava 60, 70 anos, 50? Oito. A Luísa já teve? Olha, quando a mulher é bonita, posso dizer, bem preparada, quando está sempre bem posicionada. Como exemplo mesmo da Luísa? Tentações aparecem, tentações aparecem, ok? Eu não vou dizer que nunca me paguearam. E se eu não tivesse, tipo, o meu marido, que é um amor, posso dizer assim, que me trata bem, se eu não tivesse a me relacionar quando eu não tivesse assim, tipo, um sentimento, e se eu não tivesse dentro de um relacionamento bastante sério, que eu adoro, eu amo, adoro fazer fantasia junto com o meu parceiro, se me aparecesse, realmente, o homem de idade avançada, que realmente gostaria de se entregar, ou me dar um prazer verdadeiro, um sentimento verdadeiro, não acharia um problema. Dinheiro? Não, mas pelo dinheiro, dinheiro faz falta sim, mas se realmente ele tivesse as qualidades que realmente eu quero, ok? Eu teria sem nenhum problema. O amor, de fato, é uma das qualidades, e quais são as outras? O amor é uma qualidade, as outras eu posso dizer a todo mundo sabe. sem rodeios, Luísa. Olha. E a Luísa vai sorrir, de modo também a pensar numa resposta, sem rodeios, Luísa. Pronto, sem rodeios, eu posso dizer, o amor é uma qualidade. E quando você está diante deste sentimento, irmão Eita, nós às vezes, eu digo, quando tens oportunidade de viver a vida, viva a vida. A Luísa está a fugir da minha questão. Bora responder, Luísa. Pronto. Prontos, qualidade, o amor, quando estamos a falar de sentimento. Obviamente, é o primordial. Sexo, porque faz falta, temos que fazer sem tabu, tem que dar, eu falo sempre, as mulheres. Exato. Está em casa, está com o seu namorado, faça sem rodeio. Ok. Terceira qualidade, vamos na terceira qualidade, Luísa. Na terceira qualidade, dinheiro faz falta para manter a presença. Ótimo, Luísa. Eu tenho 22 anos de idade, foi o meu papel, meu real papel, uma relação com o senhor de 60 anos. Já se relacionando, posso dizer? Uma relação, e olha, Luísa, também é aqui de um outro ponto, geralmente, estas relações não são muito abertas, sabes? Tirando um ou outro caso, porque recentemente, eu fui até a um dos restaurantes aqui na ilha de Luanda, Lu, posto lá, é que eu encontrei muitas meninas mesmo da minha faixa etária, da casa dos 20 e pouco anos de idade, com senhores com uma idade, uau, com uma diferença de idade abismal, e a maioria estrangeiros. Eu fiquei assim, a me perguntar, será que estas meninas são tradutoras? Estão aqui para traduzir uma determinada língua, ou mesmo são casais, apaixonados? Maueta, eu vou responder à tua questão, da questão que tu me fizeste, quando os dois estão diante de uma relação, que seja, se for verdadeiro, que seja mesmo aberta, não às escondidas. Porquê? Porque muitas vezes se escondem é por vergonha, fogo, isso acontece. Vergonha é mais por parte da mulher? É mais por parte da mulher, porque eu digo, às vezes, tu desta tem um exemplo muito importante, que tu foste a um lazer. Sim, sim. Nós vamos, a maioria dos fins de semana, eu posso dizer assim, pronto, tenho feito o convite de algumas vezes, pronto, vamos entre amigas ou entre amigos, eu posso dizer assim, a vergonha às vezes surge, é mesmo já a partir do garçom, você vai chamar o garçom, faz favor, vai fazer o pedido. Às vezes o garçom vai já olhar, fogo, bem mais velho, bem novinha, fogo, pronto, aí você já vai, só pelo olhar, às vezes a pessoa vai se camuflar, às vezes vai estar desconfortável onde ela está, então se você foi num sítio para poder se divertir, pronto, é uma escolha que você fez. Divirta-se, a vida é, está vendo, é feita para se divertir, é feita para desaloviar, fazer a vida da sua maneira, não que você passe do padrão, mas quando é mesmo verdadeiro, deve fazer as coisas de olhos abertos, bocas abertas e por aí. Só há realmente amor com os papéis do arraso melhor quando lhe vão dar alguma coisa em troca, estamos a falar de bens materiais ou financeiros, e porquê que as mulheres não sentem um determinado amor quando o senhor não tem nada? É um simples e humilde senhor na sociedade, Luísa? Não, eu não vou dizer que não há um sentimento. Desculpa-me que eu lhe corte, desculpa-me mesmo, porque é raríssimo ver meninas, as novinhas, com determinados senhores, os tais simples, os humildes, é muito difícil ver, Luísa, porque o que me vem na mente, sem querer aqui opinar, sinceramente, Luísa, é que as mesmas tendem a se relacionar com os senhores por meio de estatuto, para descerem de um pajero, para estarem nos bons resortes, restaurantes também, Luísa, é isso que me vem na alma, é isso que me vem na mente, também em função daquilo que eu vi no outro dia num dos restaurantes aqui da cidade. Pronto, irmão E.T., é uma, é uma, são palavras, às vezes, que às vezes a gente tem que pensar para responder, eu posso dizer, é no princípio quando eu disse, quando não mostro o mesmo interesse, estamos diante mesmo de, pronto, Maueta, eu posso dizer o seguinte, às vezes, ou por vezes, as influências fazem com que nós passamos essas coisas, e eu posso dizer, nem sempre, nem sempre estamos diante do interesse, por vezes, ela deixa, ser de um, de um pageiro, posso dizer assim, eu andar com um senhor, ou com um senhor de uma idade já avançada, às vezes, eu posso dizer que não tem aquele valor tão alto que muita gente pensa, muitas das vezes, são amizades, posso dizer assim, porque, Maueta, eu posso dizer, eu se não tivesse amigos com idades já avançadas, eu posso dizer, eu não seria a Luísa que eu sou hoje. Então, Luísa, com isso, podemos concluir que, geralmente, as mulheres tendem a se relacionar com homens mais velhos por meio de interesse. Uma grande parte, sim. Em termos de porcentagem, sim, em termos de porcentagem, eu não posso estar a mentir. E porque nós investigamos, nós vamos ver mesmo, é por causa mesmo do dinheiro. Ótimo. Mas, eu digo, quanto a maior e a menor parte, eu digo, a menor parte, mostram sim o sentimento verdadeiro, mas a maior parte, não. É mesmo, vendo de aparência, posso dizer assim, eu não vou deixar mentir, podemos fazer uma investigação, a não ser que vai ter pelo menos um por cento de que realmente o interesse é maior de que então nós temos que ser mesmos verdadeiros. Ótimo, Luísa. Luísa, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por falar connosco este tema, Luísa. Eu é que agradeço, me sinto lisonjeada, especialmente a ti e a toda a equipa e mais uma vez, obrigada. Ok, esperamos contar com a Luísa nas próximas oportunidades também. Estou disponível sempre. Ok. E quanto ao nosso querido telespectador, obrigada mesmo por ficar-nos deste lado e acompanhar a nossa conversa. Esperamos contar consigo até à próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.